E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui sem mim e mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, hoje não é um vídeo de lendas, tá? E pessoal, hoje eu vou estar decolando o meu drone DJI Mavic Mini Então vamos estar fazendo um voo aqui pelo Paranormica aqui na casa do Renato, tá ligado? Ali embaixo é a casa dele E eu vou estar subindo o drone aqui pra filmar pra vocês se a gente consegue filmar, né Rafael? Vamos tentar filmar a criatura pra vocês, a que está habitando naquele terreno baldio, tá ligado? A gente quer tentar ajudar o Renato, rapaziada Tentar ajudar ele porque a criatura está tentando entrar dentro da casa dele, certo? A gente está meio que fazendo uma proteção, né mano? Então, a gente está fazendo a vasculha da área inteira Então pessoal, já peço pra vocês deixarem teu like Se inscreverem aí no nosso canal se você não for inscrito, tranquilo? E se você estiver vendo essa estreia e quiser doar algum dinheiro Ou quiser se tornar membro, é R$1,99, beleza? Então, eu vou colocar aqui pra gravar no drone e na tela do celular aqui pra vocês E a gente pode estar voltando até aqui de noite se vocês comentarem E vamos estar fazendo voo lá na lenda da criatura também, né? Em outras lendas aí Então, é muito interessante vocês comentarem pra ajudar a gente, tranquilo? Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo, é nóis e fui! Esse vídeo aqui, rapaziada, não é um vídeo de lenda, certo? Esse vídeo aqui é um vídeo que a gente quer tentar ajudar o Renato Então, ó, ele está com a câmera posicionada aqui já Vai começar aqui a configurar o drone pra gente tentar erguer, né mano? Sim Vamos Ó, o drone está... Já calibrou ele já? Então, vou calibrar ele aqui, agora eu fiz o ligamento dele Certo A casa do Renato está lá embaixo, pessoal Sim, ó, a casa do Renato é logo ali na frente, rapaziada Como vocês estão vendo aqui, mano, ó Lembrando, só com permissão que pode utilizar o drone voando Sim, sim, a gente tem uma... A gente já tem uma permissão, certo? Pra gente poder gravar aqui no local, né mano? Então, e lembrando, rapaziada, a gente... Porque aqui é tráfego de helicóptero, ó Como vocês podem ver Sim, e de avião também que fica... Ó Olha lá, o avião lá, ó Ó, o Wilson está calibrando aqui o drone já, rapaziada Porque, mano, a criatura está aparecendo aqui, certo? Então, a gente tem que ajudar o Renato Até agora a gente não viu ela, mano Mas a gente tem que... A gente está gravando esse vídeo aqui pra tentar ajudar o Renato, né Vieto? A gente tem que ajudar ele, mano, ó Tá dando certo aí? Aí, rapaziada, ó Aqui está Já vamos levantar o drone aqui já, certo? Calibrou ele já? E lembra, né mano? É um drone profissional, né Will? Exatamente Um drone profissional Que a gente vai estar usando aqui nos vídeos, certo? Câmera dele grava em 4K Deixa eu colocar ele pra gravar já Ó O drone está ali, rapaziada, ó O drone está ali Vamos ver se a gente consegue pegar alguma filmagem, né Will? Vamos lá, ó Não, onde que ele está? Ele já está... Já está longe, já, né mano? Quer colocar a GoPro na cabeça? Nossa, o drone está alto, hein mano? Cadê ele? Ah, está lá, ó Tem que tomar cuidado com o helicóptero Sim Aí, rapaziada, deixa eu dar um zoom ali Como vocês conseguem ver ali, ó O drone Ó, o drone está perto ali da casa do Renato Como vocês estão vendo aí no vídeo Estou sobrevoando aqui a casa do Renato, ó Aí, rapaziada, ó Ixi Será que tem alguém aí, mano? Deixa eu subir mais aqui Está ruim o sinal, né? Ó, rapaziada, ó Nossa, não estou nem conseguindo ver o drone, velho Acho que ele está muito longe Está muito, muito longe Está ruim o sinal? Rapaziada, eu vou tentar colocar a filmagem da câmera do drone aqui no vídeo, certo? E, mano, ó Rapaziada, ó, já estou conseguindo Calma aí Eu vou tentar colocar a GoPro aqui na cabeça, rapaziada Está conseguindo filmar aí? Estou Aí, rapaziada, ó Renato Garcia aí com filmagem do drone, rapaziada Olha lá, mano Será que ele está ali, velho? Ixi, tem um cara no segurança lá Eu estou conseguindo filmar, mano Sinal está bom Está 40 metros de altura Olha lá, ó Nossa, mano, olha aí Rapaziada, o drone é muito zica, mano Drone é foda, mano Tem alguém lá embaixo, lá Na onde? Lá na... Olha lá Está vendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para baixo Ah, estou vendo Estou vendo ali, ó Está ali na camionete, ali, ó Quem chegou de mim? Ah, eu acho que é o Renato, mano É o Renato com a BMW... Com a BMW azul Ali, rapaziada, ó Eu acho que é o Renato, velho Eu acho que é o Renato, mano Vamos ficar aqui Vamos ver, vamos ver Vamos sentar aqui, rapaziada Vamos ver É o Renato, será? Eu acho que é o Renato, mano, ó Estou conseguindo filmar aqui Sinal fraco Sinal fraco Hum... Justo agora, rapaziada Deixa eu subir mais aqui Rapaziada, o drone está... O drone está lá na frente, lá, mano Eu acho que é o Renato, viu? E eu acho que é o Renato, mano Deixa eu subir mais ele aqui Será que é ele, mano? Rapaziada, será que a gente vai conseguir filmar o Renato Garcia nesse vídeo aqui, mano? Ah lá, tem alguém saindo do carro lá, ó Está vendo ali, ó? Estou vendo Tem alguém saindo do carro, rapaziada Olha lá Olha lá, mano Tem alguém mexendo na piscina de bolinha lá também, ó Está vendo? Estou vendo, estou vendo Eu vou ficar meio longe, mano Porque assim, às vezes o cara pode, né? Não gostar, né, mano? Olha lá Nossa, cara Rapaziada, esse drone do Will é muito foda, rapaziada Olha isso, mano Está vendo? Tem alguém entrando na casa ali, ó Sim Olharam para cima, ó Não, mas essa BMW é a do Renan Eu conheço a BMW ali É aquela azul nova que ele comprou Olha lá Muito zica Olha lá o carro do Léo ali, ó Olha o carro do Léo ali, ó Estão subindo a escada ali, rapaziada, ó Eu não estou conseguindo ver direito, mas Estão subindo a escada ali, ó Estão subindo a escada ali, ó Estão olhando para cima ali, ó Estão gravando o vídeo Longe aqui Ali, ó Ali, ó Rapaziada, ó Tem... Opa Caiu o sinal Pera aí Caiu o sinal aqui, rapaziada Eu estava conseguindo filmar alguém, velho Pera aí, pera aí Tem alguém gravando ali, ó Pera aí, pera aí Calma aí Deixa eu subir mais o drone Senão perde o sinal Quer tentar colocar a gol por aqui na cabeça, aqui, ó Deixa eu por aqui, calma aí Rapazi... Oi, oi Nossa, mano Tem alguém gravando ali, rapaziada, ó Eu consegui... A gente consegui... Estava bem ali na piscina ali, mano Estava bem ali na parte da piscina Rapaziada, por isso que eu falo para vocês, mano Os caras aqui, é trabalho, mano, ó A camonete do Renato dos Caçadores, rapaziada, ó Meu sinal está bem fraquinho Olha ali, ó Vocês conseguem ver, mano, ó Aquela ali é a camonete do Renato dos Caçadores de Lenda, mano Olha que interessante Vou descer lá perto do... Zica, né? Hã? Do... Da casa, ó Pera aí Quer sentar aqui? Olha lá, a casa lá, rapaziada Pera aí, pera aí Mano, é que é complicado, tá ligado? É complicado, né? You're Ó, tem alguém desse... Olha o Skyline lá, ó Do Renato, né? É Pera aí que eu não estou focando Tá vendo aí? Tá dando pra ver? Agora, tá vendo, tá vendo Tá chegando alguém, tá chegando alguém ali, ó Carro branco ali, ó Carro prato ali Carro que é? Nossa, mano Parece um jogo, velho Que da hora Olha lá, rapaziada, ó Ó, o carro do Leo da Hornet O R34 Olha lá Que carro que é aquele ali? Que carro que é aquele ali? Skyline É o Gui? Não é o Skyline do Gui? Será que é o Gui? Ou é o Lancer Evolútil, né? Olha lá, desceu alguém Desceu alguém ali, rapaziada Ó, desceu Acabou de descer, mano Eu acho que é melhor eu voltar um pouquinho, viu? Ah, rapaziada Conseguimos, mano Conseguimos Que zica, rapaziada Ó, pra vocês verem Como que Ó, e a bateria tá cheia ainda, mano A bateria tá cheia É difícil porque o sinal tá bem fraco, tá ligado? Uhum Eu Pra... Rapaziada, ó Vamos olhar ali, ó Pra cá, ó Vamos ver E lembrando, mano Ó, a gente não tá querendo fazer isso aqui Com questão de privacidade Queimar Queimar privacidade de ninguém, certo? Lembrando, eu e o Gui aqui A gente somos fãs, né, mano? A gente somos fãs Tá dando interferência do sinal Hã? Interferência do sinal Tá dando interferência? É A gente somos Eu e o Gui, a gente é muito fã, rapaziada Mano, até agora nada da criatura Vou falar pra você Então, aí Aqui nesse terreno, não Peraí, peraí O que é aquele negócio preto ali? Onde? Volta ali, ó Aquele negócio Na esquerda ali embaixo, ali, ó Aqui? Aí, ó Aquilo ali Esse daqui, ó Calma aí, deixa eu descer Rapaziada, olha, mano Eu acho que tem alguma coisa ali, mano Aqui? Você diz? É, ó É aqui É aqui do lado, mano Mano, eu acho que é a criatura, velho Será que ela tá aqui, rapaziada? Eu acho que Olha lá, tá vendo aqui, ó Dá pra ver aí na câmera? Dá, 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 dá Pessoal, vocês tão vendo na tela aqui Eu vou pôr uma setinha aí Pra vocês verem Deixa eu colocar aqui A GoPro aqui, ó Tá ligado? Deixa eu postar Dando pra ver tudo Sinal fraco Interferência Olha lá, mano Às vezes, pessoal É o quê? É interferência do sinal Por causa que é Aqui é zona restrita pra voo Entendeu? Sim Ó, tem alguém lá embaixo Lá no No lago? É Vamos ver Acho que é o cara Trabalhando, mano Tem cara trabalhando lá Ah, tá tendo sinal fraco agora É chegar perto da casa do Renato Dá sinal fraco, pessoal Também é porque A gente tá muito longe Estamos 224 metros de distância Ah, não, tá longe Entende? Uhum Então eu não vou arriscar muito não, pessoal A nossa meta aqui É ver se não tá a criatura ali Entende? Rapaziada, ó Olha pra esse Caso o Renato É ali na frente, mano Mas dá em torno de 200 metros, mano Por enquanto Parece que não tem nada, né Tá tudo tranquilo, né? Então, mano Por enquanto Deixa eu Por enquanto Ó, parece que eu tô ouvindo barulho, hein? Tá ouvindo? Ó De algum carro acelerando, não é? Puxa Oi, eu que tô ficando louco, pessoal Você vai lá, mano Você vai tentar botar o drone? Ou não? Então, mano Ó, já tá nove Dezessete minutos de voo Ó A BMW do Renan tá ali Tá com a mané Dos caçadores de lenda Cara, eu acho que Será que a gente consegue ir lá do outro lado da rua Pra gente chegar mais perto da casa? O que que você acha? Pode ser também, mano É uma boa, não é? Não é uma má ideia, não Cadê? Aonde que a gente tá? A gente tá aqui, ó Pessoal, a gente tá aqui nessa rua Aqui, ó Gente, aqui, ó Aqui, ó Nós aqui, ó Cadê o drone? Aqui, ó Gente, sentado aqui, ó Dá pra ver nós ali? Aqui, ó Nós ali, ó Cadê o drone? Olha lá o drone ali, ó Ali, ó Cadê? Rapaziada, ó O drone tá bem Nossa Ali, ó Ah, tô vendo O drone tá bem ali, ó Olha ele vindo ali, ó Vamos tentar pousar ele Mano, pelo que a gente viu aqui A criatura parece que ela não tá Aqui, nós ali, ó Não tá Olha lá o drone, rapaziada, ó Ó Olha o barulho dele, ó Vamos aqui, ó Vamos ver se ele pousa automático de novo? Calma aí, Rafael Vamos olhar aqui esse terreno aqui, pessoal Sabe por quê, ó Ó É, a criatura pode estar aqui, né, mano? Então, ó Olha lá, o drone tá Ele tem uma visão mais A gente agora consegue ver O terreno, né? Sim Daqui Estão vendo, ó? Deixa eu pôr o modo esporte aqui rapidinho Pra gente olhar melhor aqui, né? Sim Ó, pessoal É nesse terreno aqui que a criatura fica Como vocês estão vendo aqui, ó Parece que ela não Não sei, mano É que o terreno é muito grande, viado, ó Então Onde a gente tá ali, ó É muito amplo Tá vendo o tamanho do terreno, pessoal? É muito, muito grande, mano É a diferença no sinal É muito grande, mano Cara, sinistro demais, pessoal Deixa o like aí Se inscreve no nosso canal, viu? Bora lá Aqui onde a gente tá Tem bastante árvore aqui, então Vou apertar aqui pra retornar Agora vai retornar, rapaziada Vai retornar, pessoal Porque é o seguinte Ó A gente conseguiu, né, mano? O drone tá retornando ali já, ó É que não dá pra ver muito bem, né? Olha ele, ó Olha ele Ele sobe reto Daí depois ele cai no chão reto também, ó Tá vendo ele aqui, ó? Landing Tá descendo Olha lá, ó Deixa eu alterar a câmera aqui pra baixo Calma aí Olha lá a noise ali, ó Calma aí, pessoal Olha lá, o drone tá ali já Deixa eu aterrissar ele aqui, Rafael Calma aí Senão ele vai pegar na árvore ali Aí, mano Missão concluída Pelo que a gente viu A criatura não tá aqui, né, meu? Não A criatura parece que ela não tá aqui, rapaziada Não sei se é Porque tá de dia também Mas ela já apareceu de dia aqui, certo? Aí, pessoal Tamo aqui, ó Olha o drone, ó Olha o bicho, ó Aí, rapaziada Ó, o drone Tamo aqui, pessoal É dica, mano, ó Põe na mão aí, Rafael Desce na mão aí Calma aí Aí, ele vai descer, ó Dica a mão direitinho Aqui, ó, mano Debaixo, assim, ó Vai Um Aí Ai Ai Pronto, rapaziada Aí, pessoal Se inscreve no canal do Wheels lá, certo? É isso aí, rapaziada Vamos nessa, Rafael? Vamos nessa, mano Tamo junto aí, pessoal É nóis Deixa o like e se inscreve aí Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau